Apocalipse capítulo 3, versículo 7, versículo 8, se maior, não sei o que nota é essa, mas eu acredito que seja coisa boa, olha para quem está do teu lado, fala para ele, existe uma pesquisa, que faz parte de uma realidade, fala o Brasil está caminhando, está vivendo um tempo muito difícil, não fala com a autoridade, fala se depender do diabo, vai ser de mal a pior, fala para ele, só que Deus te trouxe, não, não, com essa cara que você está falando parece que é Deus que falou, diga só que Deus te trouxe, para te dizer, para te dizer, fala que a partir de hoje, com você, com tua casa, com tua família, vai ser daqui para melhor, daqui para melhor, fala eu fico com o que Deus me disse, não, eu queria desce comigo nesse culto, diga, eu fico com o que o meu Deus temer porque, se eu fosse você não cantava não gritava, não gritava, o nome dele, levanta a tua mão e canta, eu creio, acho que houver, vamos, meu Deus vai prover, eu creio, eu não vivo do, aí eu sinto Jesus aqui, meu Deus vai prover, a tempestade, a tempestade, a tempestade, existia uma guerra na Bíblia que ela foi vencida com a adoração, se você trouxe a adoração, você está pronto para vencer, vamos, 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 em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, se você acredita, aplauda o nome dele, a sua força se aplaudia, com mais ânimo e misturava com glória a Deus e aleluia, aproveita que você está em pé, pega tua Bíblia, aleluia, aleluia, diz assim a palavra do Senhor, ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre, ninguém pode fechar, o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir, conheço as tuas obras, este coloquei diante de você, uma porta aberta, a porta está, não, 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 a porta está, que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, fala o tema para quem está do teu lado, fala com a autoridade, mostra para o inferno que tu é carioca, esses dias eu cheguei em uma cidade, o irmão falou para mim, pastor, aqui é perigoso, guarda o celular, perigoso é brincar com Deus, eu vim de Belforroso, respeita a minha história, aponta esse dedo de profeta para quem está do teu lado, fala para ele, pode atravessar, a porta está aberta, não, 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 profetiza para ele, diga, pode atravessar, que a porta está aberta, alguém crê comigo aqui? Feche os teus olhos, pai, no nome de Jesus, o que acabamos de ler agora foi a tua palavra, nós não lemos uma revista, a tua palavra é a tua boca na terra, pai, te pedimos como servos da tua casa, fale conosco, dona espírito de dúvida, perturbação, incredulidade, pânico, pavor, seja banido na autoridade que é no teu nome, dona espírito de distração, todo ladrão de mente, na autoridade que é no nome de Jesus, te pedimos, cancele, repreenda agora, pai, fica à vontade para falar, curar, libertar, salvar, transformar, e devolveremos a honra, a glória e o louvor que é teu, porque a ti pertence, em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, quem concorda, diga amém, se assente funcionando, vai não vou demorar, oito e meia, onze e meia a gente fecha, meu pastor é branco, ele ficou nude, tô brincando, olha aqui, eu amo esse texto como eu amo toda a palavra de Deus, e a Bíblia diz, que João, debaixo de uma revelação do Senhor Jesus, ele está sendo, incumbido a escrever, as sete cartas, para as sete igrejas da Ásia, e no capítulo 3, no texto que nós lemos, essa carta foi direcionada, a uma igreja chamada Filadélfia, conhecida pelos que estavam à sua volta, como uma igreja limitada, ou até mesmo, fraquinha, imagina comigo, uma igreja, improvável, a gente pode dizer, podemos dizer assim, e Deus vai, ou Jesus, por intermédio de João, vai ser, literalmente, a voz de Deus na terra, para liberar uma palavra, para esse povo, essa palavra foi liberada, essa carta foi escrita, num tempo de muita perseguição, de muita luta, sabe aquele tempo que a luta está tão grande, a perseguição está tão forte, que você não sabe nem o que ora, nem para onde vai, nem o que vai fazer, alguém já viveu isso? Que a luta está tão terrível, a dor é tão forte, que você dorme e acorda dizendo, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Esse povo está vivendo uma fase, um tempo muito difícil, e Deus usa João para escrever essa carta, e o que eu amo, e eu queria que você compartilhasse comigo, ou melhor, acompanhasse comigo esse texto, para que eu compartilhe com você o que Deus colocou no meu coração, o que eu amo, o que eu amo, é que Jesus vai falar com eles, exatamente, como os vê, ou seja, não dá para se esconder de Jesus, e a palavra que ele dá a João, é a seguinte, estas são as palavras, daquele que é santo, e daquele que é verdadeiro, esse tempo era um tempo onde a hipocrisia, os fariseus, os que se sentiam bambambães, confundiam a mente do povo, aí Deus, aí Jesus, por intermédio de João, vai falar com o povo, João João, escreve aí, porque quem está falando aqui, tem respaldo para falar, eu sou santo, e também verdadeiro, Jesus está dizendo para João, João, quem está falando aqui, não é uma coisa na igreja, e outra coisa na faculdade, não é uma coisa no culto, e outra coisa em casa, eu tenho respaldo para falar o que eu estou falando, eu sou santo, João, diga para eles, porque eu preciso que eles entendam, eu não caminho na mentira, eu não falo na mentira, eu sou a verdade, oh, aleluia, e a palavra que Jesus vai liberar para o povo é a seguinte, eu sou o que tem as chaves de Davi, o que Jesus está falando aqui, é relacionado, a quando, Davi, os historiadores dizem, vai governar, e ele tem Eliakim responsável, Eliakim era responsável pelo tesouro real, ele vai ter as chaves reais, podemos dizer assim, que vai guardar o tesouro, e a história é a seguinte, a porta, a porta que esse responsável pelos tesouro reais, abria, tinha que manter assim, ninguém fechava, mas também a porta que ele fechava, era a ordem, ninguém abria, ele tem as chaves reais, que era conhecida como chave de Davi, aí para que o povo entendesse, a grandeza do que Jesus está falando, minha amiga Manu, eu já te vi, olha o que Jesus manda dizer, diga ao povo, que eu tenho as chaves de Davi, e o que eu abro, ninguém fecha, mas também o que eu fecho, ninguém abre, alguém vem para o culto, eu estou sozinha na deveque, o que Jesus está falando com você essa noite, é o seguinte, se Eliakim, um mero mortal, era honrado, ovacionado, respeitado, e o que ele falava, só o rei poderia retirar a palavra dele, imagine eu, o rei dos reis, a porta que eu abri para você, ninguém vai fechar, eu queria 10 comigo aqui essa noite, para pegar essa palavra, seja profeta, para quem está do teu lado, fala o que Deus está dizendo, aponta, fala o que Deus está dizendo, é que ele é poderoso, para que ainda esse ano, você testemunhe, você testemunhe, testemunhe, de algo sobrenatural, que só a mão dele tem o poder de fazer, fala o que Jesus está dizendo, que o testemunho que ele trará, ninguém vai invalidar, ninguém vai invalidar, eu queria 15, para levantar a mão aqui, e pegar essa palavra, uma vez uma pessoa disse assim, Raquel, fulano disse que vai puxar do tapete, falei, pode levar no seu ladinho, as pessoas tem a mania, de achar, que pode invalidar, aquilo que Deus decidiu fazer na tua vida, não, eu vou repetir, está fingindo que não ouviu, pessoas não podem invalidar, o que Jesus decidiu fazer na tua vida, alguém pode olhar para você, e vai dizer, vou queimar ela, vou queimar ele, vou tirar ela, vou tirar ele, vou fechar a porta para ela, vou fechar a porta para ele, quero ver se eu mandar embora, para onde vai, quero ver se eu tirar da mão dele, para onde vai, quero ver se eu puxar o tapete, Deus te trouxe na DEVEC, para te dizer, eu tenho a chave, oh meu Deus do céu, eu queria alguém, que entende de mundo espiritual, aqui comigo, ele está dizendo, a chave está na minha mão, o que eu abro, ninguém, nem o inferno, nem a palavra maldita, nem sombras do maligno, nem a sentença, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha, ninguém fecha, eu queria alguém, para crer, eu queria alguém, para receber, eu queria alguém, para receber, fala para três, a tua volta, ninguém vai invalidar, o que Jesus decidiu fazer, não, não fala normal, não, fala com a autoridade, fala, ninguém vai invalidar, o que Jesus decidiu fazer, diga a eles, diga a eles João, o que eu digo, conheço, as tuas, obras, a semeadura, ela é tão séria, mas é tão séria, que se você pudesse, até trocava a tua perna, só que semeadura, não se trata apenas de dinheiro, o teu bom dia, é uma semente, o teu abraço, é uma semente, eu comecei a namorar o Paulinho, em 2006, nós estávamos no auge, no auge da luta, eu tinha tanto emprego, mas tanto emprego, eu vendia o que você pensava, bolo no pote, pote vazio, só a tampa do bolo, você não está entendendo, quando acabava o pote, era o bolo na mão, vai, leva na mão, e eu me lembro, que nós adiamos o casamento, casaríamos em julho, e colocamos para setembro, e um tio, que eu chamo de tio, carioca dessa maneira, é tio, mas esse de fato, criou, ele virou para mim, e falou, minha filha, por que você adiou o casamento, e eu aprendi com a minha mãe, a contar só para Jesus, falei, não tio, nós adiamos, mas vamos nos casar em setembro, e a obra da casa, parou um pouquinho, parou nada, estava só na sapata, não temos uma pausa, nem pausa, nem começou, Paulinho tinha uns 20 empregos, e eu me lembro, que ele falou, então está bom, um dia eu cheguei no trabalho, e todo o material, que eu precisava, para terminar a casa, estava lá, eu liguei para o pessoal do buffet, e na verdade, eles me ligaram, e falaram, Raquel, nós vamos dar continuidade, vamos até poder incluir mais coisas, que crente come né irmão, eu me lembro, que eu fiz a minha lista, deu 350 pessoas, eu tirei, deu 400, falei, o que aconteceu? fui ver a lista do Paulinho, 20 pessoas, falei, tu não conhece tudo de gente não, para com isso, me dá 10 convites do teu, a festa também estava paga, e eu me lembro, que o rapaz do buffet, não queria falar, falei, fala, eu me disse a sua, que eu não sou adivinha, ele falou, não, foi fulano que estava, pagou, e eu desesperado, chorando, falei, meu Deus, e eu fui perguntar, o feitinho, o que houve? ele falou, então, quando eu não tinha nada, o seu pai construiu a casa para mim, me deu portas, janelas, oh, aleluia, só que Deus levou o meu pai, tem 25 anos, ele morreu, mas a semeadura não, ah, eu estou sozinha no culto, eu não tenho dúvida, segura a mão de quem está à tua direita, a mão de quem está à tua esquerda, não segura na ponta não, quem segura na ponta é falso, segura a mão inteira, para com esse negócio de nojinho, segura a mão inteira, segura com a autoridade, fala para ele, Deus te trouxe essa noite, fala, você não veio passear, você está numa noite profética, diga, Deus te trouxe para dizer, que o tempo passa, os anos passam, os dias passam, mas a semente não morre, fala, ele sabe o que você tem plantado, ele sabe o quanto você tem chorado, ele sabe o quanto você tem semeado, vai colher exatamente do que plantou, tem alguém para receber isso aqui, se é para aplaudir, tem que ser com força, eu conheço as tuas obras, o que Jesus está falando é, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, eu te conheço melhor do que você mesmo, só que isso, para você, traz um alívio, ou traz um peso, porque Jesus está dizendo, eu te conheço, eu sei quem você é, eu conheço teu coração, eu conheço teu caráter, eu conheço tua postura, eu sei o que você pensa, quando ninguém está te vendo, eu sei o que você fala, não adianta fingir que é, eu conheço, se tem uma coisa que Deus não suporta, é quem vive de aparece, já viu gente assim, aqui não tem graça a Deus, mas lá em Belforro, estou brincando, meu povo de Belforro, a pessoa está aqui na voz, aleluia, mas lá fora é um demônio, tomando açaí, que antigamente ela chupou no manga, agora não acabou, é açaí, não ama ninguém, é soberbo, é invejoso, é pedante, não ajuda, não serve, está no ano de servir, ele está sempre dizendo, tem para que esse ano, vai servir, catuca que está no meu lado, fala que bom que não é com a gente, é Jesus que está dizendo, eu te conheço, e por conhecer, fique sabendo, eu odeio hipocrisia, mentira, engano, tem gente que tem a aparência de que está vivo, mas está morto, já viu gente assim, não viu, porque aqui não tem, é só em outro bairro, eu conheço, as tuas, obras, e eis que coloquei diante de ti, uma, melhora isso, sem raiva, uma, só que não é apenas uma porta, é uma porta, aberta, o que Jesus está dizendo para você é o seguinte, além de te amar, além de morrer por você, além de te proteger, eu ainda estou desobstruindo o caminho, para que você avance, a porta já está diante de você, ah, não, 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 meu irmão, eu não vim passear na penha, se não chegaria mais cedo, para estar lá do outro lado no calçadão, eu vim ser profeta de Deus, essa noite, para te dizer, o que o Senhor está dizendo é, não tinha saída, de fato não tinha jeito, de fato não havia solução, só que em 2024, eu vou colocar diante de você, o que não existia, e o melhor, o teu papel, será só, avança, avança, ai meu Deus do céu, será que tem alguém comigo nesse culto, ai eu estou sozinha, aponta para trás, que está do teu lado, fala para ele, a porta está aberta, é só passar, a porta está aberta, é só passar, a porta está aberta, é só atravessar, ai, 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 ninguém vai fechar, até quem não concorda com a bênção de Deus na tua vida, não vai fechar, até quem diz que é bobeira, vim para a igreja, todo o culto, não vai fechar, até quem acha exagero a tua fidelidade, não adianta, não vai fechar, o que é o homem de Jesus, é que ele não vai consultar, ele não faz um abaixo assinado, para ver quem gosta, quem não gosta, quem concorda, quem não concorda, ele diz, eu já pus, está diante de você, este que pus diante de ti, uma porta, sabe, tem coisas que, é tão simples, mas tão simples, e por que que as vezes a gente não rompe, não avança, porque está amarrado no passado, está preso na dor, está preso no que alguém acha, está preso no que alguém pensa, está preso na palavra maldita que foi liberada, você trouxe a mão direita para o culto, quem pode, levanta, isso, eu não saí de casa para passear, eu vim ser profeta para te dizer, que a partir deste culto, que a partir dessa noite, aonde o céu está aberto, sobre a devé que cede, você vai avançar, em direção, ao projeto, ao destino, ao propósito, que Deus tem para você, o passado não vai te prender, as horas não vão te prender, as sentenças não vão te prender, o que o céu está dizendo é, trate de avançar, porque o resto é comigo, trate de avançar, porque é comigo, e tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, pouca força, não é ausência, de força, vou repetir, pouca força, não é, ausência, de força, eu sempre digo, alguém conhece, a cebolinha da turma da Mônica, para de fingir, que não lia o bíblia, bota a mão, mas eu vou olhar assim, você conhece a bíblia, espirinho de engano, eu já te vi, cebolinha tem cabelo, sim ou não? Hein? Cinco fios, eu contei a minha infância, tem cabelo, sim ou não? é pouco mais, e você sabe que com Deus é assim, todo milagre na bíblia partiu do? Pouco azeite, pouca farinha, poucos pães, poucos peixes, poucos homens, você está sentado nessa cadeia, dizendo Raquel, se tu soubesse como eu cheguei nesse culto, Raquel, se tu soubesse como eu já comecei em 2024, Raquel, se tu soubesse como estava o coração, o céu te trouxe essa noite para te dizer, é o pouco, que te trouxe, até aqui, é o pouco, que vai continuar, te sustentando, porque não é você, é ele, em você, aí eu queria 10 comigo aqui, tendo pouca força, se dependesse do inimigo da tua alma, ele já teria marcado o teu enterro, porque humanamente falando, não era para você estar aqui, humanamente falando, não era para você estar cultuando conosco, pelo canal do Youtube, humanamente falando, não era para você estar de pé, e alguém te olha e diz, como é que você consegue, como é que você suporta, se você não tinha resposta, vai sair com resposta hoje, não sou eu, porque a minha força é pouca, é ele em mim, a minha estrutura é pouca, é ele em mim, o meu ânimo é pouco, e sabe por que ele permite esse pouco, para que você reconheça, a dependência que tem que ter nele, para que você reconheça, que você não pode, você não tem, você não consegue, mas ele pode, ele tem, e ele já venceu, por você, na cruz do calvário, tem alguém que pode glorificar o nome dele aqui, tendo pouca força, o fato de você ter pouco, não faz de você um fraco, eu vou repetir, o fato de você ter pouco, não vai fazer de você um fraco, é pouco, mas tem, é pouco, mas continua, é pouco, mas está de pé, é pouco, mas veio para o culto, é pouco, mas não vai parar a campanha, é pouco, mas vai contar testemunho, é pouco, mas não vai fechar a empresa, é pouco, mas não vai desistir do casamento, é pouco, mas não vai desistir da família, é pouco, mas não vai desistir do ministério, é pouco, mas tem, Olha o que Jesus está dizendo Mesmo na pouca força Eles guardaram a minha palavra E não negaram o meu nome Eu não sei se os teus pais te conhecem Mas Jesus te conhece Eu não sei se o teu esposo te conhece Namorado te conhece Mas Jesus te conhece Eu não sei se a tua esposa Namorada, noiva, mãe, amigo te conhece Mas Jesus te conhece Ele está dizendo a tua força é pouca Eu sei Se dependesse da tua alma Se dependesse das tuas dores Se dependesse da tua guerra Você não estava de pé Mas o que eu amo em Jesus É que ele vai falar mesmo na pouca força Eles guardaram a minha palavra Sabe porque você veio nesse culto? Não foi porque te chamaram É porque alguém plantou a palavra dele aí dentro E é ela que te faz colocar um louvor de vez em quando Sabe por que você está nesse culto? É porque alguém plantou uma palavra aí dentro Como meus pais faziam Como a minha mãe fazia Todo dia tinha que ler a palavra Tinha que orar E tinha que cantar um hino E eu me lembro que quando Deus levou meu pai O meu sonho era desviar Mas aonde eu ia Deus estava Aleluia Porque Raquel Porque a palavra dele Segura a mão de quem está do teu lado Fala O que te trouxe até aqui Não Daqui eu estou vendo a pessoa segurando na ponta Segura a mão inteira Para com isso Diga O que te trouxe até aqui Foi a palavra que foi liberada Fala Você não veio porque te chamaram Você não veio porque te ligaram Você não veio apenas por causa da campanha Fala A palavra dele é que te move A palavra dele é que te levanta A palavra dele é que te anima A palavra dele é que te cura A palavra dele é que te salva A palavra Tem alguém que está aqui por causa da palavra Será que você pode levantar a tua mão E glorificar o nome dele Guardaste a minha palavra O salmista Davi disse Escondi A tua A tua Não foi o que falaram Foi a tua palavra Não foi a maldição que liberaram Foi a palavra Oh Não foi o que disseram ao meu respeito O que está escondido aqui É a palavra Quantas vezes eu quis desistir E quando eu parei para orar Tinha uma palavra aqui dentro Queimando Eu fui procurar saber O que quer dizer esse Guardou a minha palavra E não negaste o meu nome Sabe o que quer dizer? Jesus está dizendo para eles Vocês colocaram em prática O que eu disse E não desonraram O meu nome Jesus está dizendo Vocês tinham Todas as desculpas do mundo Para jogar tudo para o alto Você sabe que tu não pode jogar tudo para o alto Senão vai ter que voltar para catar tudo de novo É questão de inteligência Catuca essa pessoa É contigo que Deus está falando Ela não vai jogar a família para o alto não Tá filho? Não vai jogar ministério para o alto Não vai jogar sonho Para lá e bobeira Vai ter que catar tudo de novo Guardaste a minha palavra E não desonraste o meu nome Todas as vezes que passaram na minha cabeça Eu vou desistir Eu não vou aguentar Eu não vou suportar Eu não lembrava o nome do meu pai Eu não lembrava o nome da minha mãe Eu lembrava da palavra E do nome de Jesus Eu dizia no pós Fala para quem está do teu lado Fala você carrega o nome Fala por favor Honre esse nome Fala sabe o emprego que você tem? Foi por causa desse nome Sabe a comida que você comeu hoje? Foi por causa desse nome Sabe a roupa que você está vestindo? É por causa desse nome Sabe o veículo que vai te levar para casa? Seja próprio Seja pago Seja ônibus É por causa desse nome Por que você continua Raquel? Por causa do nome dele Por que você não desiste? Por causa do nome dele Por que você não joga tudo por alto? Eu preciso honrar Alguém veio Alguém veio levantar o nome dele aqui Alguém saiu de casa Para levantar o nome dele Para levantar o nome dele aqui Então fica de pé comigo aí no teu lugar O que te sustentou até hoje Foi o que você guardou Escuta Jesus Não leva em conta só o que você vence Ele leva em conta também O que você não perde Sabe o que o inimigo da tua alma te odeia? É que com tudo que você tem vivendo Está vivendo Ainda resta temor aí dentro Sabe o que o inimigo da tua alma te odeia? Você tinha tudo para viver Até as últimas consequências Mas tem temor aí dentro Tem gente que te olha e não entende Mas como é que pode? Para com a bobeira Nada a ver Alguém já ouviu isso? Nada a ver Você diz tem Só que você não fala isso por si próprio É o temor do Senhor Que está aí Dentro Eu queria orar com você E por você agora Um minuto nós temos para fazer isso Se una alguém aí Porque eu acredito na união de propósito De dois a dois Um minuto Dupla de dois Rápido, 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 rápido De dois a dois De dois a dois De dois a dois Isso O que é que eu vou pedir a Deus Raquel? Para que Deus dê graça Para que Deus dê força Para que Deus sustente Para que Deus dê ânimo Para que Deus cure a alma Feche os teus olhos Feche os teus olhos Feche os teus olhos Ore por ela Ore por ele agora Mas ore mesmo Vamos Vamos, vamos Enche esse lugar com a tua oração Você não está no culto da derrota Você está no culto da vitória Vamos Vamos, vamos, vamos Eu aprendi que existe uma chave Na intercessão Que só quem intercede acessa Vamos Abre a tua boca Rasga esse lugar com a tua oração Vamos, vamos, vamos Fala Senhor cura o meu irmão Cura a minha irmã Sustenta-os de pé Ah, não permita que ele negue Não permita que ele abandone Não permita que ele desista da palavra Vamos Abra a tua boca Abra a tua boca Abra a tua boca Isso, isso Não, 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 não Aumenta a intensidade dessa oração Vamos Vamos, 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 vamos Isso, isso Faça o Senhor Diga, o Senhor levanta meu irmão Vamos Isso O céu está aberto sobre nós O céu está aberto sobre nós E eu aprendi que quando o céu está aberto Palavras se tornam decretos Vamos E calaia Vamos, 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 vamos 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 Olhe mesmo, vai Vamos Guardado por quem nunca perdeu Vamos Olha o que vier Olha o que vier Olha o que vier Irás proter de novo Eu creio em ti Eu não vivo do que vejo Vivo do que creio Irás proter de novo Eu creio em ti Vai no nome de Jesus Eu unho a minha oração, a oração dos teus filhos essa noite Vamos, aumenta a intensidade desse clamor, eu quero te ouvir orar Você que está cultuando conosco pelo canal do Youtube, eu quero te ouvir orar daqui Abra tua boca, vamos Pai no nome de Jesus A tua palavra diz Que a oração de um justo Pode ir muito, não é pouco Muito, não é pouco Muito, não é pouco Te pedimos como igreja Renove as forças desse homem Renove as forças dessa mulher Levanta o que está caído Ah, é a tua palavra quem diz Que o Senhor dá força Ao que não tem nenhum vigo Oh meu Deus do céu Eu profetizo Como serva da tua casa Que esse ano Que este ano É o ano em que eles viverão O que nunca viveram Antes A porta que estava fechada O caminho que estava obstruído O projeto Que estava Praticamente cancelado Hoje O Senhor os pega pelas mãos E atravessa Ninguém vai impedir Ninguém vai fechar Ninguém vai segurar Nem o diabo Nem os seus anjos Nem as sentenças Nada E nem ninguém Vai impedir O que o Senhor decidiu fazer na vida dela O que o Senhor decidiu fazer na vida dele Oramos porque sabemos que tu faz Tu podes E só o Senhor opera a maravilha Dê um abraço E quem está do teu lado Fala Está liberado o caminho Pode ir Fala com a autoridade Está liberado Está liberado Está liberado Não, não, não Do jeito que você está falando Parece que está plancado Diga o caminho Está liberado Pode ir Será que tu pode aplaudir O nome dele A tempestade Vamos Não canta, não grita A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti A tempestade A tempestade E o vento forte Não vão roubar a minha fé Em ti Meu Deus Em ti Meu Deus Em ti Meu Deus Olha pra quem está do teu lado Aponta o dedo pra ele Diga Temer por quê Se eu estou Guardado O guarda de Israel Não dorme Seu nome Jeovagire Papai vai prover Papai vai prover Papai vai prover Papai vai prover Aí eu sinto a glória dele aqui Eu não vivo Há uma graça de Deus nesse lugar Há uma graça de Deus nesse lugar Diga Eu Ah, isso é um dia.